O homem de 25 anos foi preso portando ilegalmente quase 100 munições. Ele estava acompanhado com três pessoas e esse caso ocorreu no setor oeste em Araguaí. A polícia militar chegou até o local após uma denúncia de que essas pessoas estariam em um estabelecimento comercial e tiveram uma discussão. A polícia chegou até o local, realizou buscas pessoais e também realizou uma busca no automóvel, onde foram encontradas 48 munições calibre .22, 19 munições calibre .28 e 27 munições calibre .38, totalizando 94 munições. Ao ser questionado, o homem de 25 anos assumiu que os projéteis eram seus. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Araguaína para os procedimentos legais e as munições foram apreendidas. Nesse caso, ele foi autuado por porte legal de munições. uma Obrigado.